O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Bateu ao Cristiano Ronaldo e é gol! E foi gol do capitão, Caio. Ele já tá cheio de moral com a torcida, não fez gol. E não é o líder do time dentro de campo, por acaso, Thiago. Joga ruim. Thiago, você que a fã...